Prontos? Que pariu! É porque eu só peguei dois, teve um editor que pegou mais! Se fizeram 16 vídeos! Bora! Ó, o bônus galera, só sei fazer o seguinte, vem pra cá, pega essa bostinha aqui, vai embora Continua indo, continua indo, continua indo Chegou aqui, pronto, esse bônus agora sempre vai ficar liberado Minha pergunta já foi respondida Ah, não lembrava dessa pontuação final que apareceu, verdade Eu acho que isso deve ser novo Qual pontuação final? Apareceu uma pontuação total final de todas as fases E o tempo que você demorou pra zerar, não lembrava disso Isso é do Plus, eu acho Olha, tu conseguiu pegar o primeiro ring? Consegui Ué? Ah, mas a ideia era essa, ué? Não, mas o da Green Hill Atum 1? É Tu não já tinha pegado esse? Já, mas quando você zerar, você pode pegar os memo rings de novo, TG Ah é? É Ah tá, pô Você pode pegar os memo rings quantas vezes você quiser Isso eu não sabia não Isso eu não sabia? É assim que eu peguei as esmeraldas da primeira vez, mano Não Não Pronto Delícia É porque cara, em todas as jogos que eu fiz eu sempre terminava as esmeraldas antes de completar Ah, desculpa se você é o fodão e eu sou o bosta do roleiro Foi muito Alt F4 pra conseguir fazer isso Ah, seu safado Fazer o truque do Alt F4 Então acho que assim funciona né, se você fechar e abrir o jogo É, é o Alt F4, não é você voltar pro menu Eu voltei Perde Eu voltei pro menu Mas eu falei, Alt F4 Você falou voltar pro menu e anal, pronto, peguei a esmeralda Ah, tu tá fazendo a dica que eu sugeri Eu falei mano, tu corta muito tempo assim Primeira esmeralda adquirida muito facilmente agora, muito fácil, tá vendo? O Puma falou, ah, você ganhou a experiência, parabéns Que experiência Agora sabe o que a gente faz? A gente vem aqui ó, exite E aí a gente pega a meme esmeralda de novo e pipum Pronto, isso Agora a gente vem na green hill de novo, volta no primeiro bônus e acabou Ai carai E o último bônus eu lembro que ele é meio punk, velho Não se preocupem gente, a esmeralda ela fica a salva Não, o 7 não é não, o 5 é pior Ah, o 5 é o pior de todos, isso eu lembro O 5 é muito pior Isso eu lembro, o 5 é de longe o pior de todos, velho Porra, o 7 eu curto fazer Vamos relembrar o 7 então Eu lembro que o 7 é no escuro É a noite, né, no bônus e tem um rolê louco lá, velho Mas é bacana, tu pode cortar caminho pra cacete Adoro cortar caminho, adoro E sabe o que é que é legal? Adoro bicho na boca O primeiro especial stage do in-core mode é quase igual ao 7, só que é mais difícil Ah, os do in-core mode e os bônus são todos diferentes, né? Mas eu tenho que jogar, oxe Pera aí Nossa, caiu a internet aqui, velho Alô? Nossa, caiu a internet e voltou do nada, viado Não, não sei lá o que Entendi Pronto Deu uma quedinha básica aqui, mas Nem travou a live A live voltou? Voltou Na verdade que nem travou Caroline Orange, muito obrigado pelo sub, seja bem-vinda aí, minha querida Tá, chegamos no bônus 7 Teixeira de buraco Nossa, bonito visualmente esse bônus, né? Essas partes cinzas me deixam lento, né, TG? Sim Essas são as partes que deixam lento, né? Sim Sim, tu tem que evitar de ficar pisando nisso aí, senão tu vai ficar muito distante do UFO Ah, mas vou pisar pra um caralho, o UFO já tá lá na puta que pariu, velho Uh, que tesão Ai, vou tentar fazer uma run do Ray, mano Run do Ray, você disse Tô empacada nessa porra Run do Ray Run do Ray, gostei disso Nando Ray Nando Ray NÃO! NÃO FALA SE NOME! Nando Moura Nando Moura pode falar Tem, ô... TG, a gente vai fazer um negócio depois que terminar essa live Já que você vai estar aqui acessos Amor Sex... sexonal Pode ser também, mas... Caralho, eu peguei muito fácil essa esmeralda Sim, eu já entendi Sim, eu peguei muito fácil essa esmeralda Nossa, eu peguei muito fácil essa esmeralda Só pra ter certeza, complete Kami Jojo Kaze Caralho Agora a Sonic pode virar o Supra Soneco, mano Nossa, foi muito fácil, velho Peguei de primeira Eu falei, mano É muito fácil Agora eu vou mostrar pra vocês, ó Quando vocês tiverem mais de 50 anéis Aperta o Y e pronto Virou o Supra Soneco Que ele vai foder com todo mundo Aí, ó... Inclusive vou chegar num boss com o Supra Soneco Esse boss aqui, ó... Ele não é mais um boss Ele é um bosta agora com o Supra Soneco Porque o Supra Soneco é invencível Pula mais alto E o Supra Soneco é invencível, mano Então, tipo, aqui, ó... Não... Não fode pra ninguém, velho Eu ia falar isso, ele não é mais um boss É um bosta É... Ó, pra quem o áudio estiver sincronizado, dêem o F5, tá, galera? Que já volta ao normal Obrigado, Jason Vídeos, pelas cocas, mano Tamo junto Agora... A gente faz o final verdadeiro Nossa, eu lembro que o chefe final era meio punk Tem algum truque pro chefe final, velho? Cara... Posso ser sincero? É muito fácil o baixo final Eu lembro que eu ralei um pouquinho nele, velho Agora a gente vem na última fase Tu tem que ficar... Tu tem que ficar prestando atenção De onde que eles tão surgindo Não fica gastando os seus rings pra ficar dando dash Entendi Porque isso vai te fazer falta Então fica por baixo pra tu pegar os rings que forem aparecendo Mas eles sempre vão vir de baixo, mano Obrigado, Robote Rico Que eles vão ir perto de onde você tá Obrigado, Lincoln Tobias Valeu aí, Trico Terruski Tamo junto, gente É nóis Agora eu vou precisar farmar anéis Porque eu quero virar Supra Soneco aqui Porque ele vai acelerar muito as coisas Vocês não fazem ideia, mano É só não tomar muito... Ó, cadê aquele boss do bizouro? Eles tiraram ele? Ou eu já matei ele e não lembro? Qual o boss do bizouro? Aquele lá do bicho que fica no escuro Do bicho lá que é sand Que você tem que bater... Eu tô viajando, velho Eu lembro que tinha um boss que acho que não tinha aqui Que é sand Então, é o Vagalume da Stardust? Eu matei ele Matou Não lembrava dele não, velho Tão insignificante É o Vagalume O Vagalume Ah é, matei sim, é verdade É verdade É verdade Matei mesmo Trouxa, velho Valeu, Jason Obrigado, Nid Valeu, Shadow Under Desculpa, gente Eu tô bêbado, tá? Vocês tem que entender que eu tô bêbado Eu não aguento mais essa fase Eu tô bebado E você, bebeu o que pra ficar bêbado? Bebi... Fine Líquido Delícia Vambora Peguei mais anéis Delícia Não é só bêbado não As dançarinas do diabo Vai atacar daqui As dançarinas do diabo Meu Deus Ai Pegou tão pesado Amei Eu não entendi, mas beleza Vai, Phil Vira Supra Soneco Entendeu? Não Eu quero virar Supra, mano Vira o Supra 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 Mário Virou, virou o Supra Mário Ó, Gab, você não entendeu? Nossarina do diabo Devil Dump Não Mas depois você... Diabete Ah Entendi Demorei pra processar, mas entendeu? Supra Soneco, gente Aqui não tem brincadeira, velho Supra Soneco ele vai que nem um doente, velho Olha que delícia isso, ó Não morre pra nada Só pra esmagamento Que provavelmente vai acontecer comigo Porque me conhecendo Esmagamento e traumatismo crâniano É Se eu não posso morrer pra nada Eu vou morrer pra alguma coisa aqui dentro Esmagamento é o único motivo de você morrer Eu vou morrer pra esmagamento E eu preciso pegar anéis porque os anéis vão diminuindo, tá? Quem conhece o Supra Soneco sabe que é assim Caraca, eu bem esqueci onde é que é o... Ah, é aqui Ah, e os anéis gigantes te dão mais anéis, tá? Acho que 50 anéis Sim, eles te dão 50 É o mínimo pra tomar Super Sonic Quase tomei no cu Quase tomei no cu Essa é a parte que eu tomo no cu Porque você vem correndo aqui, ó Você toma muito no cu, velho Pronto Beleza Vamos, Supra Soneco Vambora, Supra 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 Soneco Com... É isso aí, Preto Ai, droga Nossa senhora, velho Eu tô louco aqui Eu tô louco com o Supra, velho Eu não tô louco Eu não tô louco Eu não tô louco A diferença que eu peguei foi outra Eu tô louco Oxi Vambora, vambora Supra Ela tá quase terminando Nossa, será muito legal se desse pra virar o hipersoneco, mano Quando eu falo isso Eu tô louco Eu tô louco Eu não 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 tô louco Não Opa Vidinha, peguei vidinha A senhora é uma fascina Adoro, olha que delícia, velho Quanto ring gostoso nessa delícia Olha mais um aqui, ó Nossa Eu fiquei lembrando do aborguete agora Aborguete, mano É o aborguete, mano É mito, cara Tá uma merda Nossa, se eu conseguir chegar no boss com mais 50 rings Eu quero esses rings aqui embaixo Falta quantos? Eu quero esses rings Fudeu Eu não lembro onde é que fica o... 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 A outra esmeralda do... Da chemical Do ano? Eu só lembrava até aqui Caralho, eu quase me fudi de novo Ah, eu fudi com tudo Ah, já sei Eu acho que... Não, eu não fudi não Eu acho que eu tenho que vir aqui embaixo Uh! Foda-se Calma, não morre Não morre Não morre Ah, Soneco Parece... Não, Soneco Caralho Soneco do caralho É, Soneco, filho da puta, mano Ah, o jogo me mata Delícia! Game Over Fala com uma vida só, velho Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo aqui Tá, tá muito processamento ao mesmo tempo Ó, olha esse boss Como ele fica uma delícia de se matar com Sopra Soneco Continue Olha isso Vem, filha da puta Acerta no olho No zai da goiaba Isso, cara Ó Primeira fase já foi Falta a segunda que ele vira o putão, mano Ó, virou a putiranha, ó Você vem e arregaça aqui, ó Arregaça no spawn no cu, velho Aqui a gravidade não me afeta não Porque eu sou o Supra, velho Eu sou o Supra Soneco Me respeita, caralho Mano, eu não lembro onde é que fica o... É um lá embaixo Um no... Ah, não, nem vem nada Não lembro Não lembro Não lembro se eu... Não lembro se eu já peguei o... Lá de baixo É um lá embaixo Um no meio da parede Um subindo aquela rampa lá Eu tô sentindo que eu esqueci alguma coisa na Green Hill, mano Ficou faltando uma esmeralda na Green Hill Gabs, você... Eu vi, Nid Eu vi, mano Eu vi, mano Eu vi, não, né? Eu vi os bagulho, velho É É Sei lá Meio black O que é? Tem que reagir ao novo episódio do Sonic Mania Adventures Falaram que tá bom, né? Sim, já comentaram isso aí Eu achei bacana pra caramba, mano Então a gente reage aqui, todo mundo Menos o Maximum O Maximum não vai reagir, não Ó Quero o Ring pra virar o Supra Soneco de novo Eu preciso aqui do Supra Soneco que ele vai me ajudar a horrores, velho Opa Vem aqui nos tentáculos de la muerte Vai embora Mano, esses bagulho vermelho que aparecem na tela são chatos pra um caralho, velho Pronto, agora vamos nas fases respectivas Preciso de muito Ring Tipo aquela telona gigante Não Isso Assim, isso, isso, isso Tzão, nossa, velho Hum, eu tô sentindo que eu vim pelo caminho errado Caralho, que tesão da porra isso aqui, velho Puta que me pariu, cara Aqui tem que ir com cuidado Matar esse bicho Fuder Vim pra cá e fuder até o talo, velho Isso Um tabaco bem massa pra gente Manifesto comunista Entendi Eu vou economizar Ring, galera Porque aí dura mais, entendeu? Ok Peça essa porra A gente vem aqui Nossa Deu merda Tails Tails Deu merda Isso, Tails Me ajuda, seu puto Para de pular Tá Tá Caralho, Tails, só me fode Ótimo Também que eu não usei o Supra Ah, agora eu vou usar Usa essa porra, caralho Isso Nossa, mano, quase não usou, velho Que porra foi essa, cara? Desculpa, gente, pela exaltação Mas é porque tá foda Desculpa pela exaltação Desculpa pela exaltação, mano Desculpa pela exaltação, mano Desculpa pela exaltação, mano Desculpa pela exaltação, gente Eu sou brasileiro, mas a culpa não foi minha Desculpa pela exaltação Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar, tesão Deixa que o amor encontre a gente Mas o caso vai eternizar Eu nem te conto o que vai eternizar É a minha morte no YouTube Exatamente Ai meu ego Opa, quem me chamou pra jogar no LoLzinho? Não quero jogar contigo LoL não é jogo? Nossa Ué, se eu for jogar ele vai querer que eu entre em Kao Não tô afim de trocar de Kao, não Nossa, Kao tá uma delícia Manda se foder, velho Tem que tacar o louco, cara É, mete o louco Eu não lembro onde é que fica A porra do Giant Ring aqui do Ato 2, mano Mas eu tenho quase certeza que é pra cá Eu sei onde fica É Fica na casa do Soné Se tiver Se tiver a palavra Q na tua frase, mano Cara, na moral Eu quero muito que alguém tenha a audácia de calcular quantas vezes a gente falou Q Nossa, mano, não foi pouca não Tem que tomar cuidado pra não morrer esmagado que nem uma bicha Pronto, isso Mas pô, os gays não tem nada a ver com isso, mano Eu sei, mas eu gosto de usar ele Nossa senhora, eu tô com pouquíssimo ring, viado Opa, quero mais ring Eu vi mais ring aqui atrás, quero ring Nossa, tem ring pra um caralho Ring e velocidade Adoro, velho Decisão Cara, agora eu quero que vocês me tirem uma curiosidade Fala Hum Quando e porque vocês começaram a chamar o Sgade de bicho? Porque sim Quando ele começou a postar o cover Ah, entendi Faz sentido É tipo, o Puma que ele explica melhor essa história Porque o Puma tava com ele nesse momento E o Puma já comeu ele Então, tipo O Puma pode explicar melhor que eu Entendi Mano, eu não ouro onde fica o Giant Ringer aqui Fudeu Opa, o que que tem aqui? Tem coisa aqui? Não, só tem um inimigo me empurrando Eu tenho certeza que ele tá pra cá É, olha Ó, vocês veem a diferença, né? Com o Supra-Soneco Já tô na penúltima sessão E tipo, tem 4 minutos só de fase que passou Ah, é aqui É aqui Não, é ali, TG É ali, eu acho Opa É que eu quero pegar essa Eu quero virar Super Ray, mano Ah, dá pra se virar Super Ray? Sim, todo mundo tem sua forma Super Ah, isso é novo Eu não lembrava disso Eu não sabia, na verdade Desse Deixa eu procurar aqui Cara, eu tenho certeza Era na porra do trampolim da Da geléia O slime lá da Malena O verde Malena, velho? O que que Malena tem aqui? É, Malena Ah, só faz vídeo de slime agora É Inclusive eu conheço um editor Que faz esses vídeos Ele fala que não gosta É Malena, cara Ninguém gosta Ninguém gosta Não, eu gosto da Malena Eu assisto os vídeos de slime, é legalzinho BLE Eu não gosto não Acho ela muito BLE Assim como eu também Eu sou muito BLE Também Eu não gosto dos meus peeps Não sei como vocês estão aqui ainda É Sonic Mania Isso, caralho Nossa, eu vou perder Girante Eu vou perder a transforma Que bunda cabeluda, viu? Quer saber? Eu vou esperar aqui Porque eu acho mais inteligente Que eu vou ficar zerado de anel Pronto Pronto, agora pelo menos eu pego isso E fico com os anéis pro chefe Quatro, né? Mas tá bom, velho Beleza, chefe Chefe pré-final agora, galera De novo Vamos lá Seria muito melhor se eu chegasse aqui pro Super Sonic Pro Super Sonic, velho Mas teria que economizar muito anel pra chegar aqui Ah não, nem tenta, mano Não, vamos no modo normal mesmo É loucura tu tentar Opa Opa Ah, burro Era pra ter vindo pra cá É, burrão, velho Ah, então é aqui que ele taca os... As polas, velho Café e um tentacos, otário Bicho escroto de hentai Nossa Opa, tá, o dos mísseis é fácil Eu já vou pegar os anéis aqui Pronto, peguei já mais anéis Sete rings, mano Já dá pra sobreviver bem aqui Chega mais, mano Chega mais aí, seu otário Dois hits de graça aí pra você, seu babaca Isso, me fode O Botineco tá preso, ô babaca O Botineco tá preso, babaca Caradão Eu não tanco isso É, eu sempre perco com essas merda, mas tudo bem Achei o último Giant Ring, vamos pegar a última Esmeralda Isso, me fode mais, velho, me fode que eu gosto Gosto, inclusive quero E aí Nossa senhora, que desastre Pô, pelo menos já passei da parte do Shinobi Que é só isso Valeu Jason, obrigado Lincoln Nossa Tamo junto, mano Chega mais, velho Chega mais, mano Nossa, que foi isso, velho Caralho, que imenso é essa, velho Alguém perdeu os lados Dos lados, né Eu perdi tudo já Isso, mais um tentáculo de rim que tá destruído Coisa gostosa Agora vai, me leva lá pro puzzle Esse eu vou tentar acertar, vamo lá Eu tenho que ir no claro, né Ai, meu rim Nossa, eu consegui muito bem fazer isso Ah, peguei Puta que pariu Sou perfeito nesse puzzle Peguei Sete Emeraldas, agora posso ser o Super Ray Aê, Super Ray, mano Arregaça agora, Tejer Agora a gente mata ele Porque ele é trouxa E ele vai perder o último tentáculo, gente Esquilo voador Ray, o esquilo Pronto, já era Otário Agora a gente vai pro boss final, gente O já era tá na outra cal, mano Já era, não, já era, velho Valeu Jason, obrigado Nid Valeu André Tá, Tejer, tem algum esquema nesse chefe final Que você possa me ajudar Porque eu sempre me fudia muito com ele, ó Esse é o chefe final Cara, fica pela parte de baixo Pra tu pegar os anéis Certo E... Tipo, Robotnik não tem mistério O problema é o outro Que é o Egg Reveria Uhum, que é esse trouxa aí, né É Aí eles tretam e se fundem, né Tipo, aí eles ficam... Que o problema é que ele fica dando um... Um poderzão lá Que é chato pra cacete de escapar Vamo lá, galera Que é o do... Ai, esquilo, vando Tem que ficar aqui embaixo na direita, é isso mesmo? Que... Não Eu gosto de ficar na esquerda Mas só prestar atenção no... Por onde que eles vão sair Que eles sempre vão seguir você, mano Entendi Caralho, mano Esse chefe aqui é punk, velho Eu me fudia muito com ele Cara E aí eu tenho que acertar os dois, é isso? Cara É, você vai acertando um de cada vez Entendi Nossa, esse Eggman é um... Putiranha, velho Ó, já tô com 10 anéis, mano Tô me fudendo muito, cara É só o Eggman que tira anéis, né O outro não tira, né Não, ele tira sim Tira? Puta que pariu Ele tem um ataque que ele fica com um escudão Ele tem uns negócios que fica... Também... Atirando em você É muito chato Eu acho o outro muito mais chato que o próprio Eggman, mano Nossa, eu me fudia, velho Valeu, Daniel Obrigado aí Valeu aí, gente É das lives do Sparatek Zero, Jorge Valeu, zero Obrigado, tem um monte de número aí também que eu buguei, velho Valeu, gente É... Eu tô... Esquilo voador, super Tô realmente muito confuso aqui, velho Se alguém tiver algum truque, me fale Porque esse chefe... Ó, o tempo fica tudo bugado Isso que é legal nesse chefe Sim, você não tem limite de tempo pra passar essa fase Isso é ótimo Olha, eu não sabia disso Tem... Tem Jojo na Netflix Ah, é? É Jojo na Netflix? Ah, é! Ele falou que ia ter Quer dizer, eu não sei se já tem Eu achei no Google Talvez ainda não tenham lançado Não, eu lembro que falaram que ia ter Jojo na Netflix Verdade Boa lembrança Assistam Jojo Se tem ainda, eu não sei Assistam Jojo porque a vida é uma referência de Jojo Nossa, os anéis parece que estão indo mais rápido que o normal, velho Tão farmando essas bucetas, velho Vamos farmar a buceta Isso aí, velho Nem te conto como É, não precisa não O que eu vou falhar é miserávelmente Não precisa não Eu nunca entendi essa porra Nossa, vem Vem te Neko Vem te Neko Vem te Neko Filho de uma puta Não era pra vir sério não, viado Nossa, eu preciso de mais anéis Preciso de mais anéis Mais anéis Preciso de mais anéis Preciso de mais anéis Preciso de mais anéis Se fode aí, tomar no seu cu Quantos hits que eu preciso dar neles? Você lembra? Cara, eu acho que é 6 em cada um Nossa, então são 12 Eu não lembro São 24, velho Pronto, já dei mais um aqui Cara, eu acho que eu vou focar só em pegar os anéis, velho Se der hit neles, paciência se não der, beleza, mano Tipo Mas o meu foco principal precisa ser ser esses anéis Na verdade a Org era pra ser o contrário Se der hit neles, beleza Se não der, paciência É Foda-se, velho Ah, por isso que eu perdi um monte de anéis Porque eu fiquei dando boost, velho Fiquei fazendo boost O que que eu falei pra você? O que que eu falei pra você pra você não fazer? É porque eu pulava duas vezes Fulceta, cabeluda Eu sigo o conselho do Pumas BORRA Boost Nossa, pra que pode essa habilidade de bunda que você aperta de pular duas vezes e foge com tudo Foge com a minha vida, velho Ai, meus lados Burro demais, velho Trouxa, mano Vai, vai, o robô Shink tá preso, babaca Vambora Vamo Agora vai Ele já começa dando boost Olha essa fotografia Vem! Eu não sei porque você falou assim Eu me lembrei daquele vídeo Quando você falou Oh yeah, Mr. Krabs Para de ficar tão cansada pra você testir com o Krab Só que o ra... Que? Ah, consegui Não, pá, não é pra dar boost não Eu só pulei, seu desgramado Ouviu? Puma, não é pra dar boost É, Puma O Puma não tá na calma, mas ele tá ouvindo, tenho certeza É, Puma, não é pra dar boost não, Puma Boost é pros fracos, ô pá Vem aqui, Tineco Vem cá Vem cá, Tineco Isso, caralho É, mano, eu acho que a melhor estratégia é essa Nunca dar boost na face da história da humanidade da vida Igual eu fiz agora E é isso Pronto Vamos arregaçar com todo mundo Porque o Tineco Fandom não dá boost E o Soneco, adoro o Sgade porque ele dá o Brioco pra mim Parando de dar boost, cara Eu não tô mais dando boost, eu tô perdendo anel, velho Acabei de ver um na live Ah, mas isso aí já faz 3 horas, a live tem atraso, cacete Mas na live passada que você viu, eu tô na 15ª live já, você tá vindo na segunda Ah, tá, pô, beleza É jogo longo, é esse mesmo, velho Isso Nossa, acho que eu tô quase terminando, acho que eu tô quase matando É porque eu tenho medo de apertar o de pular duas vezes, porque aí ele começa a voar, essa trouxa Não é pra voar, velho, porque se você voar e eu pulo duas vezes, eu dou boost, igual Puma Cara, eu vou te falar, eu acho que tu já tá terminando, mano Também acho, acho que é só mais esse hit Isso, me fode Me fode mais É só mais esse hit, o cara vai me mata Ele vai me matar mesmo Tu morreu? Não, quase, velho, quase morri, cara Acho que só falta mais um no Tineco Não, eu dei mais um no Tineco, não foi? Não, não dei não Não, tu vai saber que tu tá terminando quando você já destruir um deles Porque se você destruir um deles, o próximo hit já é o último Não, não destruiu ninguém Mas na moral... Destruiu um, destruiu um Cara, na moral, comparado a do uns de Izone, mano, isso aí é muito fácil Boa! Matei a porra toda Fodas Ae, galera Acabou! Na segunda tentativa, mano, eu demorei muito pra passar esse chefe pela primeira vez E, mano, o tempo foi... tipo, o tempo tá doido de novo Quase morri Quase morri, mano Ô, delícia Agora sim, galera Agora... O jogo normal tá zerado com todas as esmeraldas Com a campanha do Sonic do Tejo Que é a que eu vou fazer nesse outro... E com esse final maravilhoso, mano Final delicioso que liga com o Soneco Mania Forces Apocalíptico 06 Generations É... Valeu, Lincoln Obrigado pela coca, mano Por que... por que cacete as suas cutscenes estão em preto e branco, mano? Cara, não sei, se alguém souber, mano, me fala, porque as cutscenes são tudo preto e branco Tudo bem, é bonito, deixa um estilinho bonito, mas ainda assim é bizarro Valeu, Enzo Obrigado pelo sub, mano Valeu, Luiz Maravilha, terminamos Vamos passar os créditos voando agora, porque fechou essa delícia Nossa, essa música de créditos aí é uma merda, mano Bom, é... Veredito final Veredito final sobre esse jogo Um dos melhores jogos do Sonic já lançados Especialmente na atualidade Uma delícia isso aqui, mano De longe o... Cara, tá no top 5 de melhores jogos do Sonic, cara Na moral